Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer a receita de um primer caseiro. Você vai super adorar essa receita, por quê? Porque tenho certeza que você tem todos esses materiais na sua casa, você vai economizar para sobrar um dinheirinho para você comprar vários outros materiais e deixar os nossos artesanatos muito mais lindos. Então bora lá conferir essa receita, gente? Fica aí, tá? Não sai não! Para fazer o nosso primer caseiro, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Farinha, farinha de trigo normal, tá? A preferência por ser sem fermento. Cola branca, dessas colas de escola mesmo que a gente usa, as crianças usam, Cascorex ou a marca que vocês preferirem. Tinta, essa minha tinta é branca, que eu prefiro ela assim, que a base seja branca, mas se você quiser colorida, você adiciona algumas gotinhas de... Daquele xadrez, sabe? Aqui e vai moldando na cor que você quer. E um pouquinho de água. Pessoal, eu esqueci de falar a respeito dessa tinta. Essa tinta aqui pode ser qualquer tinta de madeira, pode ser tinta de passar na parede, qualquer tinta mesmo, tá? Então bora lá fazer nosso primer. E observação, a quantidade tem que ser a mesma quantidade para os três, tá? Menos a água, tá? Por exemplo, a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de cola e a mesma quantidade de tinta para fazer o primer, tá? Agora é só a gente colocar tudo aqui e mexer. E aí vocês... Se vocês quiserem já colocar diretamente no potinho, pode também. Mas eu prefiro mexer ele fora do potinho. Vocês vão perceber que ele vai ficando assim, ó. Uma massa, assim, grossa, tá vendo? Dessa maneira, né? Então a gente vai mexendo. É assim mesmo. Continua mexendo ela para não ficar bolinhas, né? Para ficar tipo uma massa bem lisa. Ela vai mudando a textura conforme a gente vai mexendo. Observe. Conforme você mexe, ela muda de textura. Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentando água aos poucos. Aí você vai colocando, mexe um pouco, né? E vê como que vai ficando. Se você vai querer ele um pouco mais ralo, se você vai querer um pouco mais grosso, né? Aí vai ficando assim ao critério de cada um. E vai acrescentando mais água, tá vendo? Essa minha ainda tá muito grossa. Então o que a gente vai fazer? Colocar um pouco mais de água. E depois de mexer bastante mesmo, o meu primer ficou dessa maneira. Acredito eu que o de vocês também vão ficar assim. Olha só, deu quase um copo de primer. Dá para utilizar bastante, né gente? Rende que é uma maravilha. Agora que nosso primer já está pronto, é só pegar ele e passar na nossa peça, né? Você pode passar uma, duas de mão. Eu prefiro passar duas, né? Para ela ficar assim, perfeita. E pronto, gente. Então, a minha dica é a seguinte. Sobre o primer, né? Sobre o uso do primer. Por exemplo assim, para que serve o primer? Se você pegar o primer e passar ele só a tinta, né? Antes do primer aqui, o que vai acontecer? Você vai passar a unha e vai sair tudinho. Então, se você passa o primer antes e depois você passar a tinta, né? Vai ficar muito melhor o resultado. Vou passar uma mão, esperar secar e já vou passar a segunda e já mostro para vocês o resultado. Eu já passei a primeira de mão, né? Esperei ela secar. Agora, nós vamos passar a segunda, né? E aí, nossa peça, então, já estará pronta para a gente fazer o nosso trabalho, né? Ou pintura, ou o que a gente mais assim quiser fazer, né? Agora, é só esperar secar. Pronto, gente. Ficou, ó. Show, show. Só esperar secar agora. Bom, pessoal, e esse é o resultado do primer, né? Que ficou na nossa latinha, né? Agora, é só aplicar a tinta e pronto, e trabalhar com ela, né? Bom, espero que vocês tenham gostado de... Ah, lembrete, gente, já ia até esquecendo. Esse primer, você não pode armazenar ele por mais que 15 dias. Então, recomendo que você faça apenas aquela quantidade que você vai usar naquela hora. Porque tem farinha, né? E como ele não tem conservantes e a farinha é perecível, então vai estragar. Então, aconselho que você faça pequenas quantidades, tá? Beijos! Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de hoje. Beijos e até a próxima. Ah, se você quiser também, me siga lá no Facebook, tá? Beijos, pessoal. Tchau, tchau, tchau!